E aí, gente, vamos falar hoje sobre o filme incrível de 1986, o Platão de Guerra, sobre o Vietnã. Esse filme também traz um elenco muito grande, muito grande mesmo, que também eu acho que é um dos primeiros filmes que estreou, assim, o Charlie Sheen na TV, e ele é o Chris Taylor. Ele é um universitário que resolveu largar a faculdade pra servir o seu país no Vietnã, só que quando ele chega lá, ele vê que nada é brincadeira, porque ele pensava que, pelo ideal dele, né, ele ia ajudar, mas o Vietnã é bem diferente disso, foi bem diferente. Então, ele se vê ali sendo um novato no meio dos militares ali, né, e ele acaba se sentindo um pouco retraído, até que o Elaya, que era um cara legal lá, que tinha o grupinho dele, o batalhão dele, ele pega esse cara novato, traz pra ele e faz ele ter uns amigos ali. Só que tem o Sargento, que ele é muito filho da puta, que o ator é o Tom Berenguer, que ele sempre faz um vilão por causa da cara dele. Então, nesse filme, ele tá com a cara toda rasgada, assim, cheio de cicatriz, e ele é um baita de um filho da puta e sempre tenta brigar com esse Sargento Elaya, né, que é o William Dafoe, que é super famoso, né. Então, tem um conflito interno e o que eu achei muito interessante é que eles citam uma coisa assim no filme, que o Vietnã não foi uma guerra contra os inimigos, era uma guerra contra eles mesmos, porque eles mesmos não estavam unidos ali, né, eles brigavam muito, discutiam. Então, é realmente, assim, muito triste esse filme também, porque mostra bem, assim, o sentimento daquela guerra praticamente perdida, que os Jetcons, né, trituraram ali os americanos, sobraram uma miséria de gente, que eu acho legal também porque é a história do Rambo, né. E esse filme também traz o Johnny Depp, o Forrest White Tiger, o John McGinley, nossa, muita gente famosa. É um atrás do outro. Eu fui vendo no filme e eu disse, nossa. Então, é um filme, assim, muito tenso também de assistir. Ele tem duas horas, e é duas horas, assim, de tensão, tem só uns momentos de descontração ali deles mesmos, né. Mas, bah, é realmente bem tenso, assim, de ver a cena de guerra, eles sendo massacrados, eles brigando entre si. Uma grande injustiça acontece ali no meio também. É um dos melhores filmes de guerra que eu já vi. Então, esse vale muito a pena. É do Oliver Stone também. Esse filme é sensacional. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.